O que parece bonito que nosso Betinho ande metido nos cantos com a filha do Capão? E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separados. Não acho, mentidos nos cantos, sim, uma maneira de dizer, em segredinhos, sempre juntos. Betinho quase não sai de lá. A pequena é uma desmiolada, o pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira química. Compreendo o seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. A senhora não crê em tais cálculos. 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 Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Sousa Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros e um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem como estivesse acostumado com ele podia acar harmed se sentir-se mal, não sabendo por onde ele pegasse, não vitava de gosto, Não falava claro, nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas. Porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava pelos entre os seus, já não tinha nada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL